De fábrica é 00, para abrir é só pressionar para cima, os dois cadeais desses dois maus que foi aí são cadeais do TSA, de fábrica 00 se você mudar só um, ela não abre, é para você mudar a senha que você queira, pressiona o pininho para baixo, com ele pressionado você altera, 1, 2, 3, assim que você quiser, por exemplo, colocou 1, 2, 3, tirou a caneta e a pressionou para voltar o pininho, já vai ser sua nova senha, deixa de ser 00.